Apenas sua história firmou De um homem que no tempo gritava Eis-me a que me deu uma esmola Na porta formosa linda brava Há muito tempo ele estava esperando alguém E me deu uma esmola Um bocado uma moeda E eu ia correr Que esperança vem De um homem que nasceu matrofiado Que esperança vem 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 Enxergando os sentidos Meus filhos desvestidos De um monte de lição Viva o homem na porta formosa Daí-me a que me deu uma esmola De favor Eu não me esconder Não tenho outro lugar Mas eu tenho medo O Senhor Levante o nome de Jesus Sabe o que aconteceu O que é que eu posso Que esperança vem Vem que o céu será A vida em que eu odeio E o samba Nesse lugar O samba é o mundo É louco pra você O samba é o mundo 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 Vem chegando Dois mentiros Duas vidas Revestidas De poder e o samba Que ele está Como o samba Na porta formosa Daima Mais nova Do amor Ele não escondeu Não tem o golo de mar Mas tem o golo de mar Mas tem o golo de mar Onde 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 tem o golo de mar Tchau, tchau.